O Artuzinho veio tomar um sorvete aqui no Sr. Sorvete pra se refrescar, porque o dia hoje está muito, mas muito quente. Pra quem não percebeu, hoje o Artuzinho está no mundo de Ben 10 no Roblox. Mas enfim, chega de falar. Me dá um sorvete aí, moça! Essa voz? Artuzinho? Sazinha? O que você está fazendo aqui? Eu que te pergunto, o que você está fazendo no mundo de Ben 10? Olha, eu vim testar o meu Omnitrix. Você está falando sério? Sim. Eu também. Caramba, agora que eu percebi, você é a Gwen 10. E você é o Ben 10, né? É, é óbvio. Olha, mas já que nós íamos fazer a mesma coisa, o que você acha de testarmos juntos? Ah, pode ser. Só que assim, eu não tenho tanto alien, tá? Você tem quantos? Me fala quais você tem. Ó, eu tenho bode canhão, diamante, quatro braços, massa cinzenta e XLR8. Todos que você tem, eu tenho. Então não se preocupe. Tá bom. Ai, ai, deu massa cinzenta me batendo. Que feio. Sai pra lá, ô doido. Tá, é... Você quer começar como? Depois que eu tomar meu sorvete, estou esperando. Ah, tá bom. Eu vou ficar aqui também. Ô, massa cinzenta está matando eu. Eu acho que a gente saiu daqui. É, vamos pra longe, vamos pra longe. O Artuzinho vai ficar sem o sorvete dele. Mas aí, se vocês aí, inscritos do Artuzinho gostam de Ben 10, já deixa o like aí. E se for novo no canal, se inscreve e ativa o sininho. Agora a sazinha é pronta? Aham. Vamos começar pelo XLR8. Ah, eu adoro ele. Sabe o que dá pra gente fazer, Artuzinho? Apostar a corrida. Aham. Ô, mas o que você aqui faz? Estou curioso. O que? Caramba. É, é um furacãozinho. É, o seu é de cor diferente. Olha o que eu vi, Artuzinho. Ó, vem aqui, ó. Vem cá. Tá bom. Ó, nós vamos apostar a corrida daqui, daqui onde eu estou, até aquela casa ali, ó. A casa da frente, entendeu? A casa bem na nossa frente? Bem na nossa frente. Ah, mas ó, não vale roubar, porque eu sei que você tem uma fama estranha, viu? Eu não tenho fama estranha nenhuma, não. Ó, 3, 2, 1, jacaré! Ah, 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 não gostei. 3, 2, 1, jabuti! Ah, não, Artuzinho, para! Ah, 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 agora é sério, já! Ah, não valeu! Valeu, valeu, valeu! Não, não valeu, não valeu! O Artuzinho ganhou, ganhou! O Artuzinho é o melhor de todos! Inscritinhos do Artuzinho, vocês viram que não valeu! Valeu sim, você que ficou pra trás, porque você é boba. Cadê você? Você é boba, só aqui, ó. Ó, não, 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 não! Eu acho que eu fui desmontado. Você acha? Ó, deixa eu escolher aqui eu de novo e tô aqui, onde você tá? No longe do sorvete de novo. Ih, vai dar um trabalhinho o Artuzinho achar aí. Onde você tá? Calma aí, vou escolher o XLR8, vou usar a velocidade dele e vou correr até aí. Tá bom. Tô aqui, Sazinho, onde é que você tá? Ah, você virou massa cinzenta. E eu sou muito forte, eu tô em vida que eu tirei. Você arrancou minha vida inteira, mas enfim, vem aqui. Tô indo. Qual outro alien você quer testar? Quatro braços? Pode ser. Quatro braços! Mas o problema é que não tem quatro braços. É, o quatro braço tem dois braços só. Nós somos tapeados. Mas aí? Ah! Au! Sai daqui! Te joguei longe. Você vai ver o que vai acontecer com você. Calma aí, isso aqui é o quê? Au! Eita preula! Ah, eu jogo pedra? Ahn... E eu mato. E você me derrotou, né? Desmontei de novo. Ai, ai, Sazinha. Tá chato o Arturzinho ficar morrendo. Não, eu sei que é ruim. Eu que sou ruim é tô aqui, ó. Tô aqui na sua frente. Deixa eu testar as outras habilidades do quatro braços. Tá bom. Tá, mas o meu mini tricks carregou. Ok. Ah, aqui ó. Four rings. Tô pronto. Cinco. Arturzinho. O quê? Você acredita que isso aqui é bola de canhão? Eu acredito que eu te derrotei agora. É, eu tô desmontada. Não gostei não. Que alien é esse? Eu não conheço esse alien, não. Aqui tem umas coisas estranhas, né? Diferente. Tem um alien esquisito aqui. Mas acho que nós já testamos o quatro braços suficiente. Agora vamos pra qual? Ahn... Não sei. Escolhe um agora. Ahn... Que tal a gente ir pro... Diamante! Aham, eu escolhi ele. Olha só. Tô com diamante. Ele tem mais ataques que o normal. Não, não tem não. Ele tem bastante ataques, ó. Ele tem uma espada de gelo. Ai, morri. É, tem um cara atacando a gente. É o Vilgax que tá atacando a gente sozinha. Como ele tem o Vilgax, Arthur? Eu não sei não, mas ele é forte. É, eu percebi. Tem como escolher o Vilgax pra personagem? Ai, tem. Tem todos os personagens nesse jogo. Ai, meu Deus. Tome, Vilgax. Tome, Vilgax. Tá apanhando dele? Ah, tomei um couro. O diamante deve ser um alien bem rico. Porque é diamante? É. Ah, não teve graça. Teve sim. Teve não. Teve sim. Não teve. Tá, mas enfim, ó. Ahn... Você tem o fantasmático? Não. Ahn... Você tem qual? Eu já falei quanto que eu tenho. Eu esqueci. Vou repetir pela última vez. Tá bom? Eu tenho quatro braços. Já foi. É, o XTLR8. Já foi. Pode canhão. Vamos testar esse mesmo. E, ah, eu acabei de ver. Eu também tenho aquele... É Vinha Selvagem o nome? Ahn... Eu esqueci. Porque ele é todo plantoso lá, sabe? Sei, sei. Eu esqueci. Ele é feio pra caramba. Ah, é Cipó Selvagem. Não, eu acho que é Vinha. Não, é que tem fogo fato e cipó Selvagem. Tá, né? Tá, mas então nós vamos testar ele? Sei que sabe. Pode ser. Cadê você? Cadê você? Tô, tô indo aí. Tá, vou escolher ele aqui, ó. Wild, vai. Nossa! Que louco! O quê? Fiz uma plantação. Tem como? Ah, tem. Só que agora eu tô preso dentro dela. Parabéns, Artuzinho. Tá no senhor sorvete? Tô, mas como é que tira a plantação? O Artuzinho tá preso. Tira o Artuzinho. Mas eu também. Calma, aí. Saiu. Pronto. Para de fazer isso. Para de fazer isso. Para de fazer isso. Ó. Sai. Mas aí, ele só faz isso. E agora eu virei o bola de canhão. Esse é o seu bola de canhão? Esse é o meu. Cadê o seu? Esse aqui, ó. Nossa, você é muito feia, sozinha. É, eu sei. Mas, ó. Você e o seu Jailens acabou? É, só esses mesmo. O Artuzinho tem muitos Jailens. Ah, não. Você não testou o Márcio Cisenta. Ah, é verdade. Calma aí. Você só ficou batendo no Artuzinho com o Márcio Cisenta. Tô indo aí no senhor sorvete. Nossa, ele é pequenininho mesmo. Tem um Alien X aqui, ó. Ei, Alien X. Vem aí. Você é bonito igual o universo. Ai, meu Deus. Tem um rato correndo atrás de mim. Uma barata. Ai, 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 ai. O nome dele é Samuze. Samuze é o Nando do Rato? É. Um bicho cinza. Para de correr de mim que eu vou matar você. É, você vai? Mata eu agora! Mata agora! Não, Nando. Você não tem, não é mesmo? Você não tem um gigante. Pera aí. Você vai ver só. O quê? Uma cinzenta é mais forte do que você acha. Só porque eu tô sem vida, é? Não. É porque eu sou forte. Ah, mas aí eu não consigo, né, Artuzinho? Pegue o pombo. Pegue o pombo. Falta aqui. Não quero mais brincar com você. Então vem cá, vem cá. Pode vir mesmo. Não. Vem. Eu como o Gui normal não morri. Sou forte demais. É, forte demais. Olha o Omnitrix, Artuzinho. Eu tenho muitos aliens, ó. Esse aqui eu gosto demais dele. Qual chama? Ele está diferente. Não está, não. Ai, estou pegando fogo, meu Deus. Está pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Ai, minha nossa senhora. Morri. Ai. Morri. É, mas aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês a coisa mais legal do jogo inteiro. Me encontra aqui, Sazinha. Tá bom. Encontrando o senhor sorvete. É, mas calma. Eu acho que eu escolhi o personagem errado. Não sei. Parabéns. Ih, esse aqui não tem a coisa mais legal? Esse daqui é a coisa mais legal de todas. Cadê você, Sazinha? Estou indo. Estou te vendo. Vocês estão prontos? Não. Morri. Por que você morreu? Eu não sei quando eu dormi, não. É que você encostou no Artuzinho. Gente feia não pode encostar no Artuzinho, não. O Artuzinho é bonito demais. É, isso aqui encostou em mim. Tá, mas encontra aqui no senhor sorvete. Gente. Tá bom. Vocês vão ver que é a coisa mais legal do jogo inteirinho. Sazinha. Agora que você chegou, eu posso mostrar? Onde? Olha isso. Olha isso. Que isso? Você tem um skate. O Artuzinho tem um skate do Ben 10. E vai ser em cima do skate. O Artuzinho vai indo embora. O skate do Artuzinho até voa. Tenta levar eu. Não. Por favor. Não, só anda no skate do Artuzinho quem é especial. Igual os inscritos do Artuzinho. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like aí embaixo. Sério, deixa o like mesmo. Deixa muito, muito, muito like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E outra coisa que você tem que fazer também sozinha, sabe o quê? Comentar Artuzinho mais bonito de todos. Na verdade, é a sozinha mais bonita de todos. Mostra bem. Enfim, o Artuzinho tá se despedindo de vocês. E tchau, rapaziada.